Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma finalização maravilhosa com um produtinho maravilhoso e super baratinho. Isso mesmo gente, então se você já gosta de vídeo assim, não esquece de dar teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade de vídeo aqui do canal. O creme que a gente vai estar usando hoje pra fazer a finalização é esse creminho aqui, esse cremão né gente? É o creme da Scala Caju, ele é um creme maravilhoso, ele pode ser usado como creme de tratamento, como creme pra pentear e como condicionador. Então ele é perfeito. Eu adoro usar esses cremes assim da Scala e outros cremes também que eu posso estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo porque ajuda muito tanto na economia quanto no meu cabelo. E aí a gente vai estar usando esse creme aqui. Lembrando que esse creme ele é liberado tá? Ele não tem petróleo, não tem parapeito, sulfato, silicone, óleo mineral, ele é liberado pra coaxe e ele é maravilhoso. Então se você já utilizou esse creme ou se você ainda não utilizou mas pretende utilizar, comenta aqui embaixo tá? Que eu vou adorar saber. E aí a gente vamos embora pra finalização. Então gente, pra fazer a nossa finalização, eu lavei o meu cabelo, ele tá aqui na toalha, eu lavei ele. E lavei normalmente com shampoo, condicionador e desembaracei no banho. Como vocês podem ver, ele já está desembarassado totalmente, ó. Eu desembaracei ele no banho. E aí, eu vou utilizar o pente pra fazer a finalização. Eu vou dividir o cabelo. Eu vou dividir o cabelo. Essa parte aqui. Eu vou enrolar aqui. E aqui, ó, o que nós vamos fazer, vamos utilizar o creme. O cheirinho desse creme é maravilhoso. Eu passo sempre, gente, da raiz. Porque, como eu já falei pra vocês, o meu cabelo é muito seco. Então não tem problema algum. Mas se o seu cabelo for muito oleoso, você passa mais pras pontas. Ó. Tá aí. E aqui, ó. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Me segue na minha rede social. Que eu vou adorar ter vocês por lá. E vocês vão ficar sabendo de tudo em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado. Se você já fez a finalização com esse creme. Se você ainda não fez. Se você vai fazer. Comenta aqui embaixo. Que eu vou adorar saber. Então é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.